E aí, Brabitos! Beleza, bora que bora! É, Spider-Man 2, um novo projeto aqui no canal, né, galera? É, até zerar o Spider-Man 2, é a segunda série que eu faço aqui no canal, tipo, eu já tentei fazer do jogo do gato lá, né, o Stray. Mas, essa aqui, eu vou dar o meu máximo, galera, então, deixa o feedback sensacional aí pra nós. E obrigado, Xbox Brasil! Mentira, né, eu comprei esse joguinho. Muito obrigado, então, vamos começar aqui, galera. Tô ansioso demais, brabitamente, mano, vai ser brabo. Vamos lá, Spider-Man 2, há dois anos. Vamos lá, galera, primeira série aqui do canal, digamos assim. Segunda série, vamos lá. Fica em silêncio. O que quiser. Se isso não der certo, já sabe. Vai dar. Eu não tenho muito tempo. Eu quero poder me despedir. Minha avó de Fusca. O louco, bicho. Granola, esse aí é o Harry Osborn, né, galera? Eu não trouxe série aqui do Spider-Man 2018, mas vamos começar da segunda parte, digamos assim, né, galera? O Miles Morales. Bom dia, classe. Hoje vocês vão conhecer o seu novo professor. Oi, eu sou o Pete, o senhor, o senhor Parker. Hoje é o nosso dia de sorte, porque essa é aula de Física, e Física é demais. Já pensaram como alguns insetos e pássaros e répteis conseguem correr sobre uma lagoa? Eu explico. Tensão superficial. Banheiro? Tá bom. Que legal, galera. O Peter Parker é o professor do Miles Morales. Muito legal. A equação é tensão superficial. Gama pode ser calculada como a força exercida sobre a superfície de um líquido. F dividida pelo comprimento, C, da linha sobre a qual a força... Alguém pode... Eu... Eu preciso de ajuda. Senhor Morales, né? Tem certeza que não é uma coisa que você dá conta sozinho? Eu tenho. Minha voz de Fusca. Já dá pra ter uma ideia do que é, né, galera? Vamos lá, rapaz. Vamos se balançar na teia, meu peixe. Granola. Homem-Aranha. Muito massa, galera. Vamos lá, mano. Eu sou muito fã do Homem-Aranha. Assisti o Miles Morales no cinema. Sou muito fã mesmo, galera. Vamos lá, rapaz. Tá na hora de se balançar na teia, meu compadre. Recebo. Vamos lá, Peter Parker. Lembrando, galera, a gameplay. Granola. Ótimo. Por que vão revisar minha inscrição pra faculdade hoje? Ah? Terminou a redação? Nem comecei. Ah. Bom. Então, vamos pra cidade. Cuidado, Marco, logo. Brabito. É, lembrando... Esse jogo é exclusivo do PlayStation 5, né, galera? Muito brabito. Não tão brabito, né, galera? Do PS4 fica meio triste. Mas... Eu acredito que todos vocês vão jogar qualquer dia, né, mano? Vem logo pro centro. Tamo no Brooklyn. O Jameson colocou você em campo hoje, pro clarim? Eu ainda não acredito que o JJJ é o seu novo chefe. Tô adorando a nova direção. Rapidinho, se eu deixar ele pianinho. Então, o que que tá rolando com o Marco? Faz anos que a gente não se enfrenta. As testemunhas disseram que ele tava correndo pela Broadway, falando nada com nada. Parece que ele tava nervoso, paranoico, alucinado. Ele... Ele explodiu, de repente. Nossa. Espero que a gente acalme ele. Eu já vi que ele tem que me controle assim. Cuidado. Ainda bem que tem dois Spiders agora. Boa tarde. Valeu, MJ. A gente pode ter que usar aquele projetinho nosso. Nem pensar. É protótipo. A gente nem testou. Mas você trouxe, né? Deixa quieto. Vamos lá, Peter Parker. Agora, essa deve ser uma nova área do jogo, na verdade, né, galera? Esse jogo foi expandido duas vezes maior que o mapa original, digamos assim. Se eu não tô enganado, né? Então, simbora, rapaz. Vamos furar o Marco. Ih, rapaz. Vamos desviar. Olha o monstro lá, galera. O louco tamanho do bicho, mano. Minha avó de Fusca. Olha a minha areia. Sandman. Esse jogo tem, tipo, é... Ai, mamãe. Vamos jogar. O jogo tem os nomes em inglês, né, galera? Meu Deus do céu, Berg. Vou jogar um lanche pro bicho, mano. Tem que devolver as coisas que ele vai jogar, né, galera? Receba. Vamos lá, rapaz. Receba de novo aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, até coçou meu nariz, mano. Eu tinha esquecido como a areia dói. Granulo. Sai daqui, rapaz. Nossa. Vamos lá, mano. Nossa, errei, mano. Eu fui tirar uma print aqui, né, galera? Pra ter thumbnail. Vamos lá, mano. Quero ver como que vai ser a troca de personagem. Igual do... Igual do GTA, né, galera? Agora tem troca de personagens. Brabito. Receba. Mais uma. Bom dia. Vamos lá. Receba. Granulo. Ih, rapaz. Nem doeu. O bicho tá atacado, galera. Brabito. Minha avó de fusca, mano. Vai, mano. Para com o meu peixe. Minha avó de fusca. Salva, rapaz. Vamos lá. Cadê o Miles, mano? Brabito. Ih, rapaz. Granulo. Eu queria saber fazer isso, mano. O Homem-Aranha é muito carismático, né, galera? Eu levei o cara pro chão. Mas ele vomitou no meu traje. Hum. O cara vomitou no traje do Miles. O Sandman acabou de vomitar os colegas novos. Quê? Ele consegue fazer isso? É o que parece. Vem pra cá. Da hora, né, mano? Irmão, mas quem é? A diretora é. É claro, a diretora é. Os estudantes foram evacuados na sala de aula. Cadê você? Ah... Senhor Vargas! Eu sou... Toma. Agora sim, rapaz. O pai tá atacado, meu peixe. Saraivada Spider. Saraivada Spider. L1 e quadrado. Beleza, então. Nossa, agora o pai tá como? Ataque defenda-se para recarregar as habilidades. Como Saraiva e Spider, use-as novamente quando estiverem. Totalmente carregadas. É, entendi, mano. Vai ter tipo os poderes ali. É... Mais simples, né? Não tem mais roleta igual no primeiro jogo. Granulo. Então bora, então, mano. Legal, mano. Ó, o bicho tá lá, mano. Nossa, tá muito pique God of War, né, galera? Tá muito pique God of War na primeira missão lá do God of War 2. Eu nunca zerei o God of War. Esses do Play 2. Só zerei o 3, galera. Minha voz de Fusca. Ih, rapaz. Minha voz de Fusca, galera. Cadê o Miles pra me salvar, mano? Eu também não gosto, mano. Tinha que ser em português. Me deixe em paz. Eu quero ajudar você. Mas vai doer primeiro. Receba. Igual no terceiro filme do Homem-Aranha, né, galera? Que ele joga... Quem sabe do Tom Maguire? Tá ligado. Ele joga água nele. Granulado. Tô louco, mano. Os caras puxando o Homem-Aranha pra areia. Minha voz de Fusca, mano. Cadê o Miles Morales? Boa. Tá maluco. Granola. Uma nostalgia. Eu acho que foi até uma referência ao filme, galera. Se eu não tô enganado. Granola. Receba. Ela tem que chegar mais perto, hein? Vai. Agora eu sou o Miles, nem tinha visto, mano. Granola. Vamos lá. Receba. Aí, a doeu, mano. Vou lançar a água. Vou lançar a teia nele enquanto eu carrego. Vou deixar a água fluindo enquanto isso. Vamos ver como que eles vão jogar água no bicho, né, mano? Vamos lá. Vamos lá. Errou. Ficou um louco no bicho, mano. Ele tá falando água. Receba. Vai lá, mano. Brabito, ó. Mas o Morales é... Brabo, né, mano? Fortão. Ó, tá jogando água. Ó, tem que chegar perto. Vamos lá dar um socão de novo, rapaz. Minha vó de Fusca, mano. Nossa. Ô, louco, bicho. Voltei pra casa, mano. Vamos lá, mano. Receba. Granulo. Granulo. Ó, ficou sem braço agora, rapaz. Genki, você tá aí? Cara, que loucura. Eu sei, mano. Mas, ó, a gente precisa de uma fonte de água em Wall Street. Aí. Vou checar a rede. Se cuida, cara. Você também. Se me faz. Vamos lá, papi. Esse aí deve ser o amigo do Miles, né, galera? Ele sabe. O Genki sabe de tudo. E a gente tava muito estranho na aula. Eu sabia que eu não devia dar aula pra gênios. Eu quero ver essa água, mano. Ai, acertou em mim, velho. Minha vó de Fusca, galera. Esse jogo é o bicho, né, galera? As notas deles estão sensacionais. Eu não consegui... Eu comprei pela Amazon, né, galera? Pra depois, qualquer coisa, eu conseguir vender, né? De CD, assim. Tenho até preferência de comprar em CD. Brabito. E essa série não vai ter muita edição, né, galera? Vai ser mais o bruto mesmo. Granulha é um projeto bem diferente. Vocês sabem que eu sempre posto bastante vídeos. Ai, caraca. É, só que bem com edição. Bem doida, né? Mas esse é um projeto diferente. Sem muita edição, né, galera? Ai, meu Deus do céu. Vamos atacar a teia nele, rapaz. Agora dá pra chegar perto. Receba. Não sopra eu não, velho. Ih, rapaz, minha sopro. A areia! Dói mais do que parece. Receba. Aí, desviei, mano. Minha ava de fusca, galera. Desvia. Vamos lá, papi. Sai do meio que acabou o frame, mano. Opa. Acateia. Vamos lá. Você bateu a teia na cara. Até buguei aqui, mano. Boa. Agora vai tomar um receba, hein. Vamos lá, papi. Toma. Aí é brabo. Meu Deus do céu, Berg. Eita, rapaz. Tem que desviar, né, mano? Senão eu vou dar rasta. Vamos, papi. Meu Deus do céu. Brabito. E manito. Ih, rapaz, bugou tudo, mano. Eita, meu guri. Só queria ter uma vida normal. Que nem todo mundo. Assim não vai rolar, Marco. Pra um cara como eu, não tem outro jeito. Soco Venom. Receba. Esta é a sua barra de foco. Use uma barra de foco cheia para se curar. Ela é preenchida quando você ataca e se defende. Brabito. Ali em cima, né, galera? Brabito. Vamos se curar, né, mano? A cesarinha é bem fraquinha, mano. Eita, velho. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai jogar água no bicho, né, mano? Brabitamente. Como que já vai ser feito isso aí também, né, rapaz? Vamos tomar um soco com o Venom. Ah, nem preciso usar agora, né? O guarda tem que carregar ainda. Ih, rapaz. Não deu pra desviar. Vamos só com o Venom, rapaz. Toma, toma. Ai. Arrepio do Miles. Vem aqui, bicho, mano. Chega perto aqui, ó. Precisa tomar um banho. O Peter. O Peter Porter. Meu Deus do céu, Berg. Eita, rapaz. Acumule foco ao atacar e desviar de inimigos. Use a barra de foco cheia para se curar, executar, finalizaciones. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, galera. O jogo está brabito, hein? Vamos lá, granula. Eita, rapaz. Mais uns bichos para nós lutar. Eu nem vi, mano. É, finalização, né? Finalização já tinha no primeiro jogo. Então, está safe. Tudo bem. Errei. Toma. Vamos usar o ataque Venom ainda. Está tudo bem? Eu estou com o pitch. Eu sei. Vocês estão em todos os canais. Estou indo para o centro para ajudar com os recursos e serviços. A mãe dele sabe? Está, mas eu tenho que falar com o conselho. Agora eu vou usar o ataque Venom. Nossa, a mãe dele sabe aí. Ou eu estou maluco? Granula. Perceba. Finalizaçãozinha, né? Que o pai ama. Brabito. Não precisa usar o ataque Venom, né? Na teoria, tem que usar granula. Nossa. Porque é a Ubisoft. Virou a Ubisoft ali, né, galera? Granula. É, rapaz. Se ele colocasse isso, a professora dele ia pirar, mano. Vem a Wodefusca. Cortando nada do ataque Venom, hein? Mentira. Eu vou finalizar aqui e vou dar uma segurada quando tiver mais pessoas, né, mano? Para furar. Boa. Ih, rapaz. Minha Wodefusca. Minha Wodefusca. Minha Wodefusca. Já pode almoçar. Mas que bicho burro, né, mano? Granola. Confia. Ih, rapaz. Vamos lá, galera. Confia. Agora o pai tem asa, rapaz. Pra Bito. Estão voando. Estão voando. Mas a gente ainda não saiu dessa. O Marco está na praia do Pier 4. Granulou. O que acontece se ele pegou daquela areia? Acho que ele já pegou. Entra cá, logo. Estamos caindo com estilo, né, galera? Ih, rapaz. Não dá pra ver nada. Tô louco, bicho. Vamos lá, rapaz. Nós não é tipo Buzz Lightyear. Nós voamos com estilo, mano. Quer dizer, nós caímos com estilo, né, mano? Você se importa com as pessoas, mas não comigo. Elas não escutaram o mar, mas não vão ignorar o sede. Receba então, rapaz. Granulo. Toma um receba. Vamos lá, Peter. Granulado. Granuladinha. Vamos ver como que é a finalização do Peter, né? Vamos ver qual que é o poder do Peter. Ah, é esse aqui, né? As garras. As pernas de aranha, digamos assim, né, galera? Brabito. Vai usar o Peter. Quer dizer, mais o Morales. Pra dar um super choque no... No Sandman. Desviei na hora certa, mano. Vai ter que puxar. Toma seus vagalume. Vou finalizar. Eita. Não é descibana, não. Boa. Vamos lá, mano. Fura, manito. Fura, rapaz. Que furo bucho, mano. É agora ou nunca, Spider. Vamos lá, mano. Por que você não desiste logo? Porque a gente jurou proteger a cidade. Brabito. Meu Deus do céu, Berg. Fura, rapaz. Ih, manito. Isso aí, Maia. Eu salvo o Peter. Nossa, caiu um raio nele, mano. Vamos lá. Boa. Vamos ver, galera. Receba. Um granulo. Muito brabito, mano. Os caras é brabo, né, mano? Os caras em equipe ficam como? Apelão demais. Um granulinha. Eu tô com areia. Em tudo. Hum, granola. Tá com areia em tudo, rapaz. Hum, granulinha. Tá brabo. Vai ficar tudo bem. As coisas não andam nada bem. Tem muito tempo. Se quiser ajuda, eu tô aqui pro que precisar. Eu acho que vocês... É que vão precisar de ajuda. Quando vierem atrás de vocês. Granola. Atrás da gente. O que que vai vir atrás de nós? Há seis meses. Aí, ó. Eu sou dublador, rapaz. Vamos lá. O Craven. É o Craven, né, galera? O cara vai atrás dos bichos, hein? Vai atrás dos aranhas. O cara é caçador, mano. O cara tá no Acre, rapaz. Na verdade, não é esse cara aí. Se eu não tô enganado. Eu vi no trailer, né, galera? É outro cara. É aquele ali que é o Craven. Nada a ver, né? O cara é brabo, patroa. Foi de arrasta. Foi de arrasta. Granulado. Nova York, né, meu papi? Manhattan, né? Nova York, Manhattan. Mesma coisa também. Não, é semi-mesma coisa. Vamos lá. Vamos ver quem aparece. Nem deu pra ver, mano. Muito bem. Churrasqueira, controle remoto. Minha vó de Fusca, rapaz. Pode vir tranquilo que aqui é o Peter Parker mais Morales, rapaz. Olha os gráficos, mano. Spider-Man 2. O jogo brabo, né, mano? Got do ano, rapaz. Muito brabito. Meia hora de gravação aqui, galera. Muito brabito. Vamos ver, né, mano? Esse é o brabo dos brabito. Esse é o gote, né, galera? Vamos lá. Cheio de areia. Vamos lá, Miles. Muito trabalho, rapaz. Meu celular, mano. Vamos ver como que vai ser a troca de personagens, né, galera? Brabito. Resolvido. Você vai ficar bem. É, aqui tá igual. Ô, Genki. Eu sei, eu sei. A telecomunicação da cidade tá com um problema. O que tá rolando com os pedidos que chegam? Eles entram numa fila, mas... Calma aí. Eu vou tentar uma coisa. Vai rápido. Tranula. Vamos lá, então, né, galera? Deixa eu... Vamos lá, galera, né? Vamos continuar. Até meu HD explodir, rapaz. Confia. Vamos ver. De nada, rapaz. Eita, rapaz. Deixa eu culpar, api. Bom dia. O que é? Carabito. O que é? O que é? Vai até o topo do prédio na World com a Lafayette. Qual é o plano? A rede de comunicação vai demorar horas pra voltar, então... A gente vai criar a nossa. Que trabalhão. Faz quanto tempo que você tá planejando isso? Ah, eu sonho com isso desde o oitavo ano, mas planejei... Nos últimos dois minutos, eu acho. Rapaz, tomei o noob, hein? Tomei o noob, mas vamos lá, galera. Só fazer esse negócio aqui e já vou finalizar, beleza? Tentar postar hoje já, mano. Eu recebi hoje na terça-feira. Então já bora tentar postar hoje já, né, galera? Vou até mudar a gravação, o estilo da gravação. Vai ficar mais rápido pra mim postar, porque eu vou ter que... O que é tudo isso aqui? Um estudo ambiental de uma nova startup. O lançador é pra sensores climáticos de alta altitude. E essa startup deu permissão? Deu. Eu falei com o chefe. Ele é gente fina. Pareceu animado em ajudar o Spider-Man. Boa. Na verdade, eu vou ver, galera, se eu... Simplifico a gravação, né? Porque eu tô gravando separado a webcam do vídeo, né? Eu vou pensar se não demorar muito pra renderizar o vídeo, né? Porque eu vou ter que lançar ele no OBE, no Sony Vegas, né? Então, bora ver o que vai acontecer agora, né, rapaz? Me fala o que fazer. Você ainda tem a impressora 3D nos lançadores de ideia, né? Você vai ter que construir uma coisa bem rápida. Eu mandei os projetos. Vamos lá, galera. Parça. Parça. Vamos lá, rapaz. Bronsar drone. Homem-Aranha tem drone, rapaz. Minha avó de fusca, mano. Boa. As denúncias logo, logo vão começar a chegar. Deu certo. Ua. Atualizaram o aplicativo deles, né? Brabito. Vamos ver a árvore de técnicas aqui primeiro. Você subiu de nível e ganhou pontos de técnica. Você pode gastar pontos de técnica para aprender novos ataques e movimentos. Pressione X para continuar. Granulo, vamos ver aqui. Aí. Aí. Eu tenho meio técnicas separadas para cada um e técnicas que são habilidades, né? Para upar, né, galera? Que é para os dois, assim, ao mesmo tempo. Cada herói também tem uma árvore de técnicas exclusiva. Navegue até a árvore de técnicas do Peter. Vamos lá, então. Vamos ver como que é aqui, galera. Aqui é o do Peter. O Chicote Spider é um ataque que joga vários inimigos no ar para o combate aéreo. Foi selecionado. Gaste seus pontos para comprá-lo. Beleza, então, né, mano? Brabito. Comprei. Chicote Spider. É só clicar L1 e X, mano. Brabito. Suba de nível e obtenha mais pontos de técnicas para concluir missões e derrotar inimigos. Boa. Pontos de técnica. Vamos ver onde que estão os pontos. Não tem mais nenhum ponto. Brabito. Então está certo, né, mano? Já entendi, velho. Brabito. Muito brabo. Vamos embora, né, galera? Pronto. Eu recebi a denúncia. Então, galera, esse foi o vídeo. É, eu já vou postar, né? Esse foi meio que o começo, com a minha areia aí, né? O Sandman. Beleza? Então, eu agradeço o feedback de vocês aí. Dá uma morazon aí, galera. E é nóis, brabitamente. Falou.